Salve, filho! Salve, filho! Esse nego velho, venho bem dizer essa fiarada toda, que esse nego velho vê de Aruanda todas essas fiaradas sofrendo, angustiado, com depressão, essa fiarada com ansiedade, sabe que tá sofrendo por causa de trabalho dos patacos, não é mesmo? E se vou ver tudo isso, da onde se vou se encontra, eu vim ajudar agora a fiarada com esses benzimentos que eu vou passar nesse momento. Eu gosto e gostaria e peço que Sunse se inquietize com os benzimentos do vô, pra que Sunseis recebam a bênção. Tire essa angústia, esse choroso do peito, fiarada. Tire essa tristeza do coração, o vô sabe que nem dormi direito a fiatar e o fio. Quando acorda, parece que acorda mais cansado do que foi dormir. Parece que tem o peso nas costas, não é mesmo, fiarada? Então, com esse benzimento do vô agora, Sunseis fecham seu zóim, que o vô vai benzer Sunseis, tá bom, fiarada? Deus Pai, Senhor do Alte e do Altíssimo, Na sua glória e na sua força, eu clamo por santa força que Sunse tem, Senhora da Cruz, e peço por esses irmãozinhos que me escutam agora, Que se encontram em dificuldades, que essas dificuldades sejam amenizadas, meu Deus. Peço também pela saúde desses filhos que escutam agora, E que todo o mal impregnado, enraizado, em seu corpo físico e espiritual, Seja transmontado em saúde, prosperidade, harmonia e paz. Eu peço pela cruz que foi encontrada, pela cruz que foi ocultada, Que tudo que esteja cruzado, seja descruzado, Que tudo que esteja trancado, seja destrancado, Tudo que esteja atado, seja desatado, Tanto na matéria quanto no espírito, Aqui eu cruzo, aqui eu peço, E aqui vai-se cumprir, Em honra e glória ao Divino Criador, Na palavra desse nego velho, Por Deus nosso Senhor, Pai Criador, E glória e poder em meu Senhor, Peço força e amparo e proteção a essas fiaradas, Peço que a partir de agora, Que tudo que está cruzando o corpo, Cruzando os caminhos material, Cruzando os caminhos espiritual desse fiarada, Seja descruzado, Que tudo que está cruzando a prosperidade, A felicidade, A harmonia no lar e no trabalho, Seja descruzado, Peço que toda força negativa, Todo ódio, Toda inveja, E todo olho gordo, Que esteja projetado sobre a vida, Sobre o corpo físico, E sobre o corpo espiritual, Desifique e me escuta agora, A partir deste momento, Seja descruzado, Seja desatado, E que todo o mal que aqui se tenha, Seja purificado, Pela honra e pela glória, E pela força de todos aqui na terra, Deus nosso Pai, Que sois todo o poder e bondade, Daí força àqueles que passam pela aprovação, Daí luz àqueles que procuram a verdade, E ponde no coraçãozinho do homem, A compaixão e a caridade, Deus, Daí ao viajante o estrela guia, Ao aflito a consolação, Ao doente o repouso, Pai, Daí ao culpado o arrependimento, Aos espíritos a verdade, A criança o guia, Ao órfão o pai, Que a bondade se estenda Sobre tudo que criastes, Piedade, Senhor, Para aqueles que não vos conhecem, E esperança para aqueles que sofrem, Que a vossa bondade permita, Aos espíritos consoladores, Derramarem por toda a paz, A esperança e a fé, Deus, Um raio, Da faísca do vosso divino amor, Pode abrazar a terra, Deixar-nos beber da fonte, Dessa bondade fecunda e infinita, E todas as lágrimas se secarão, Todas as dores se acalmarão, Um só coração, Um só pensamento subirá até vós, Como um grito de reconhecimento e de amor, Como o amor das que sobe todas as montanhas, Nós vos esperamos de braços abertos, Ó bondade, Ó poder, Beleza e perfeição, Nosso Senhor Jesus Cristo, A graça divina de Deus, E nesse exato momento, Esse preto véio, Descruza e limpa todo o caminho Dessa fiarada que me escuta, Nesse exato momento, A partir de agora, Esse nego véio te dá saúde, Te dá prosperidade, Caminhos abertos, Alegria, A paz, Fiarada, Esse nego véio, Te abençoe em nome do Pai, Do Fim e do Espírito Santo, Esse nego véio, Traz de Aruanda, Luzes transmordentes de alegria, Luz que iluminará a vossa vida, A vossa casa e a todos que nela habitam, Trazendo paz, sabedoria, Trazendo união para as famílias, Eu te venho a partir de agora, Trazendo a prosperidade, Caminhos abertos, Afasto todo e qualquer tipo de mal da vossa vida, Em nome de Deus, Em nome dos Cristos, Dos anjos de luz, Eu te abençoo agora, Fiarada, Em nome de Deus, Dos pretos véi, E de todos guias e guardiões, E hoje e sempre, Que assim seja, Fiarada, Assim será, Paz. E hoje e sempre, Tchau, 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 Tchau,